Oi gente, esse é um vídeo de make pra iniciantes, se você chegou aqui agora, aqui no canal eu tenho uma playlist, uma série só de make pra iniciantes. Eu não sou profissional no mundo da maquiagem, mas eu amo me maquiar, então eu gosto de trazer vídeos assim pra poder inspirar e ajudar vocês de alguma forma. E hoje eu trago pra vocês uma maquiagem inspiração pra convidadas de casamento durante o dia. Recentemente eu fui pro casamento da Jujuba, minha amiga, e foi um casamento durante o dia e eu decidi reproduzir a maquiagem que eu usei no casamento dela pra poder inspirar vocês aqui. É uma maquiagem simples, fácil, que fica linda e dá pra você adaptar também em várias outras ocasiões, então bora lá! Eu começo aplicando um hidratante em todo o meu rosto. Essa parte de cuidados com a pele é bem importante, né? Tem um vídeo também da série Make pra iniciantes em que eu falo mais sobre esses cuidados pré-make. Depois eu vou aplicando também um primer, e essa parte do primer é bem importante. Sempre que eu vou fazer alguma maquiagem pra algum evento, casamento, coisas assim, eu capricho no primer pra que a maquiagem dure muito e fique com acabamento mais bonito. Depois eu fui espalhando tudo com os dedos, aproveito pra fazer aquela massagem no rosto, e aí eu prendi a franja também pra não me atrapalhar, e fui espalhando bem. Depois eu borrifei um spray fixador, esse é um passo também muito importante pra esse tipo de maquiagem, que a gente quer que dure muito, né? Então eu aplico o spray fixador nesse momento. E agora eu vou aplicando a base. A dica da base é uma que eu sempre gosto de dar por aqui, né? Assim, você escolher uma base que você gosta, uma base que dá certo pro seu tipo de pele, que tem uma cobertura que você gosta, enfim. Porque se é uma make mais elaborada, uma make mais caprichada, você aposta naquela base que você gosta, né? Ultimamente eu tenho gostado de usar mais a esponjinha, mas é depender muito também do que você prefere, né? Também tem vídeo aqui nessa série de make pra iniciantes só sobre preparação de pele, eu dou algumas dicas, então vale a pena você dar uma conferida. Depois eu fui aplicando o corretivo. O corretivo eu gosto de aplicar de forma pontual, fui aplicando ali nas olheiras, aproveitando pra dar uma iluminada no queixo. E o corretivo eu gosto de caprichar, pra deixar a pele também bem corrigidinha e iluminada também. Espalho o corretivo com a mesma esponja que eu aplico a base, vou sempre dando batidinhas. E como essa maquiagem não vai ser tão elaborada na parte dos olhos, vocês vão ver aí depois, eu gosto de fazer uma pele bem caprichada, uma pele que fique bem bonita. Depois eu fui aplicando o pó. Eu usei esse pó da Epsol, que tem proteção solar, não somente pelo fato da proteção solar, mas porque eu gosto muito da cobertura dele. Eu acho que ele deixa uma cobertura bem bonita, ele tem uma cor que combina com a minha pele, enfim. Então eu começo aplicando ele na região das minhas olheiras, com esponjinha naquele formato de queijo, sabe? Eu vou aplicando ele bem concentrado nas olheiras, e depois, com um pincel, eu vou aplicando no restante do rosto. E aí essa parte do pó, você também pode usar o seu pó favorito. Pode ser um pó translúcido, um outro pó compacto, com cor, enfim. Você vai ver aquele que você mais gosta mesmo. E eu sei que quando é maquiagem pra durante o dia, algumas pessoas nem aplicam pó, pra deixar aquele efeito mais glow, mais natural. Mas como a minha pele tende a ter mais oleosidade, né? Minha pele é mista, oleosa, eu sempre gosto de selar com pó, porque senão ali no calor do dia, a minha maquiagem derrete. Então vai muito também do seu tipo de pele. Depois, bora corrigir as sobrancelhas. Eu tô amando usar essa sombra da paleta da Jujuba. Eu pego um pincelzinho chanfrado, pego a sombra, e depois eu borrifo no pincel um pouquinho do spray fixador. Porque eu sinto que dá um acabamento mais bonito, sem falar que fica mais fixada, né? A sombra na sobrancelha. Não sei, eu acho que dá um acabamento mais bonito, fica com a cor mais bonita. Daí eu vou corrigindo. Tem um vídeo também, nessa série de make pra iniciantes, só sobre sobrancelhas. Como eu faço, como eu corrijo. Tem várias dicas, então se vocês quiserem é só irem lá conferir. E aí eu vou corrigindo com o pincel e uso o outro lado do pincel, que é aquela escovinha, pra ir espalhando, esfumando, pinteando esses pelinhos. É um detalhe que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, mas faz. Quando eu vou escovando, assim, com esse outro lado do pincel, eu sinto que fica com um acabamento mais bonito, mais natural. Então é algo que eu gosto muito de fazer. Agora eu vou pegar esse produto, que ele é um bronzer, eu uso ele muito como blush também. E eu gosto muito de usar ele pra marcar o côncavo. Então eu pego um pincelzinho de esfumar e vou depositando a sombra ali nos meus olhos, na pálpebra móvel. E também no côncavo, vou esfumando bastante. Esse é um produto que eu amo, porque ele tem esse tom mais quente, marronzinho, que eu gosto bastante. Mas ao mesmo tempo ele tem um leve brilho. Então eu não sei nem se no vídeo dá pra perceber, mas ele tem um brilhozinho meio dourado, que eu acho que fica muito bonito e facilita na hora de esfumar. Se você é iniciante, saiba que sombras que têm um certo brilho, que têm uma certa cintilância, você consegue esfumar elas com mais facilidade. Porque o brilho dela meio que ajuda a disfarçar se o seu esfumado não ficar tão perfeito assim, sabe? Então fica aí uma diquinha simples, mas que é uma boa, viu? Pra quem é iniciante, usar uma sombra que tenha um leve brilho ajuda na hora de esfumar. Porque a sombra opaca, ela é mais... ela fica mais chapada assim no olho, né? Então meio que você tem que esfumar, bem esfumadinho mesmo, pra dar aquele efeito degradê. Né? Já a sombra com brilho, ela já dá um degradê por si só. Então acaba que é mais fácil. E olhem só como já dá um efeito bonito. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais achatado e vou pegar essa sombra também da paleta da Jujuba e vou borrifar o spray fixador por cima, pra deixar a sombra mais grudadinha, sabe? Nos olhos. E essa é uma sombra maravilhosa. Ela tem um brilho lindo. Combina muito com esse marronzinho que eu já apliquei nos olhos. E sério, é aquele tipo de sombra que faz o trabalho dela por si só, assim, sabe? A maquiagem não ficou muito elaborada, como vocês podem ver, mas essa sombra deu um realce, assim, no olhar. Então essa é uma dica muito boa pra quem é iniciante. Escolha uma sombra bonita, uma sombra que tenha um brilho bonito, que combine com você, que você gosta. Porque isso já é meio caminho andado, sabe? Já dá aquela realçada nos olhos e aí você não precisa fazer nada muito elaborado. Então eu fui aplicando, fui depositando a sombra, fui pegando mais um pouquinho, enfim, fui. Depois voltando com o pincel de esfumar, pra criar um degradê melhor entre as sombras. E, basicamente, é só isso. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Mas, como eu falei, já fica um olho lindo. E eu amo esse tipo de maquiagem, de verdade. É o tipo de maquiagem que eu mais me sinto bem, assim, usando, sabe? Então, por mais que seja algo simples, né? Que não seja muito elaborado, muito detalhado, já faz toda a diferença. O que caiu, eu fui varrendo com o pó. Depois peguei essa outra sombra, também da paleta da Jujuba, uma sombra mais clarinha. E fui iluminando o cantinho dos olhos. Que é um detalhe, também, que faz toda a diferença e que eu gosto bastante. Lembrando que o link de todos os produtos que eu tô usando aqui, o nome, enfim, eu vou deixar aqui na descrição. Depois, eu venho com o contorno. E uma dica pra esse passo é o seguinte. Como é uma maquiagem pra durante o dia, a gente não quer aquela pele muito carregada também, né? Muito marcada. Então, uma coisa que eu faço é ir pegando pouquinho produto, vou pegando de pouco em pouco, né? Pra não carregar, pra não carimbar a minha pele. E quando eu vou espalhando com o pincel, eu pego mais na ponta do pincel, sabe? Porque isso deixa um efeito mais suave. Vou contornando ali todo o rosto, na região da testa, sempre com bastante delicadeza. E aí, depois, eu venho com o blush. Eu usei um blush num tom mais de pêssego, que é o tom que eu gosto, que dá certo pra mim. E aí, claro, vocês vão adaptando essas cores, né? Tanto a cor da sombra, do blush, enfim, do batom. Vocês vão adaptando de acordo com o que vocês gostam, com a cor que dá certo pra vocês. Que vai dar certo também com o look, que vocês vão usar, enfim. Essa maquiagem é meio que uma base, né? E aí, vocês vão escolhendo aquilo que faz mais sentido aí pra vocês. Vou aplicando ali nas bochechas, né? Na região das maçãs, um pouquinho no nariz também. E agora, eu venho com o iluminador. Eu vou usar esse iluminador que é cremoso. Eu gosto muito do efeito que ele dá. Fica bem natural, mas ao mesmo tempo dá um brilho muito bonito. Parece que é um glow natural da pele, sabe? Mas ao mesmo tempo, também tem umas partículas de brilho, assim, bem bonitas, que dão um efeito legal. Eu amo esse iluminador. Então, acho que pra essa make durante o dia, é legal você procurar um iluminador que dê certo, né? Que não seja aquele brilho também muito estourado. Que às vezes pode ficar muito carregado, muito pesado pra durante o dia. Vou aplicando ali no nariz, abaixo da sobrancelha, ali nessa região dos lábios, né? No arco do cupido. Aplico um pouquinho ali no cantinho dos olhos. E depois, vamos pro batom. O batom que eu usei no casamento da Ju foi o próprio batom dela. Vocês viram que eu quis usar vários produtos dela, né? No dia do casamento. É que, na verdade, eu amo mesmo os produtos e uso sempre. Mas aí, nesse vídeo, pra dar outra opção pra vocês, eu quis usar esse batom da Lancome. Que ele é uma cor um pouco mais viva, né? Ele é um tom de pêssego. Já o da Jujuba, ele é um nude, um marronzinho, um pouco mais fechado. Mas que dá super certo pra durante o dia também. Mas aí, no vídeo, eu quis passar esse outro batom pra também dar uma outra sugestão pra vocês, né? De uma cor mais viva, mais... um pouco mais vibrante. Que fica lindo pra durante o dia também. Eu acho que tem tudo a ver. Depois que eu apliquei o batom, fui aplicando o spray fixador novamente. E... tcharam! Esse foi o resultado da maquiagem. Tentei reproduzir exatamente como eu fiz no dia do casamento da Ju, né? Eu só mudei o batom pra dar essa outra sugestão pra vocês. Mas olhem como fica uma make delicada, mas ao mesmo tempo caprichada, né? Uma make, assim, que cabe em diversas ocasiões. Então, inspirem-se bastante, compartilhem esse vídeo com as amigas. Tanto aquelas que são iniciantes no mundo da maquiagem, quanto aquelas que já sabem se maquiar, mas gostam de assistir referências. Cliquem aqui no gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo. E me contem aqui nos comentários também quais os outros vídeos nesse formato que vocês querem ver aqui no canal. Me contem tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!